Recebemos 59 policiais militares, são novos soldados que irão incrementar o policiamento aqui na região do Vale do Açú, na área de circunscrição do 10º Batalhão. Além de Açú, são mais 12 cidades, 13 é o total, e toda a cidade recebeu um quantitativo. Esse quantitativo já foi estabelecido pelo próprio Comando-Geral, o coronel Alarico, bem como o comandante aqui do batalhão, adotou o mesmo critério que foi adotado na distribuição por unidades. Dos mais de mil policiais, eles escolheram os locais pela quantidade de vagas disponíveis e pela ordem de classificação no curso. Então, não tem como dizer que um policial foi para um lugar por perseguição, porque era preferido do comandante. Então, todas as lotações por batalhões, por unidades especializadas, como choque, como ambiental, todos foram por classificação. Tinha as vagas disponíveis para cada unidade, o policial escolhia aquela unidade. Ao se apresentarem aqui, a determinação do Comando-Geral foi adotar o mesmo procedimento. Ele pegou o quantitativo de policiais em cada cidade que temos aqui na área do batalhão, de forma a deixar pelo menos dois policiais por dia de serviço naquele batalhão. Temos uma exceção em Itajá, que não tinha nenhum policial, e recebeu, tinha apenas o comandante, recebeu mais quatro policiais. Posteriormente, nós iremos acrescentar esse policiamento. E até lá, nós iremos colocar na diária operacional para compor a guarnição. Então, assim, foi uma decisão técnica, com base no efetivo existente de cada cidade. E a cidade do Açú, como é uma cidade de maior porte, também foi contemplada. Então, nós ganhamos uma viatura a mais, diariamente, e um reforço nas demais guarnições. Então, nós ficamos com o efetivo aqui na cidade de Açú a mais de 12 policiais. Esses 12 policiais, com o que nós já tínhamos, é o suficiente para reforçarmos a guarnição de força tática, a guarnição de rádio-patrulha, e também acrescentarmos uma guarnição extra. Fizemos um remanejamento, e com essa guarnição eixo, nós pretendemos cobrir aquela área, a área da vásia, que há muito tempo está sem uma viatura própria, mas vamos colocar, a partir desta semana já, uma viatura ali na área da vásia.